Tamo junto, mano. Recadinho aqui antes de começar o vídeo. Tem que dar esse recado aqui, senão o YouTube, ó, zoa tudo, mano, tá ligado? Arma de iSoft, tá ligado? Isso aqui é arte, isso aqui incentiva o cinema, não tem apologia, tudo mostrando a realidade de uma forma cinematográfica, beleza? Mano, o vídeo tá brabo demais, as cenas tão, pô, sincronizadas, tudo bonitinho, já testei tudo, vou soltar o vídeo, tá ligado? Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo e segue lá, mano, o canal de humor. A galera fala que curte, manda mensagem pra mim, mas quando eu peço pra fazer uma parada, eu vejo que muita gente não faz, e toda hora tá mandando mensagem, vocês podem olhar aqui, ó, entendeu? O link tá aqui, mano, se tu não quiser ir pelo link, tá ligado? Inscreve lá, Rio dos Anete, canal de humor, valeu? Tamo junto naquele speak, que Deus abençoe todos vocês, que acreditam no seu sonho, tá ligado? Esse dia eu fui conversar com o secretário de cultura lá, pra tentar aumentar, né, o projeto, pra poder dar suporte, a galera que grava aí, tô lutando, tô correndo atrás. A gente começou aqui agora uma parceria, né, com a loja que viste, né, vou mostrar pra vocês no Instagram lá, segue o Instagram aqui também, as peças, como é que você faz pra adquirir, a gente vai botar as promoções, vai botar brinde pra quem realmente é a fã e eu vou fazer uma parada maneira, vou enviar, que eles enviam pra fora, tá ligado? Então a loja tá aí, vou falar mais sobre ela, porque a gente vai trazer o dono da loja também, participar de alguns episódios, pra mostrar pra vocês a correria e a história do cara, até o cara vencer, tá? Tem uma loja em Madureira no shopping, vão pra cima, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí, o vídeo tá alto, o bagulho tá demais. Valeu, tamo junto naquele speak, fui! E aí, neguinho, tá fudido lá. Dá pra tu dar um papo, um papinho gostoso, e aí agora fudê-lo aí. Vamos assar esse porro, vamos assar esse porro, tá olhando pro amigo por causa de que, com o Pátio? Fica tranquilo pra morrer velhinho, valeu? Fica tranquilo pra morrer velhinho, porra, mano. A doente vai te assar, já era, porra. Sabe qual é? Qual é, mano? Mola, mola. Você jogou na minha cara, vô. Peraí, peraí, fica me ligando aqui, mano. Caralho, eu faço, mano. E aí, Fasco, fala comigo, meu parceiro ótimo. Qual é, pé? Fala comigo. Qual foi? Qual foi? É mesmo, mano? Qual foi desse papo aí, Fasco? Qual foi, mano? Pegaram os irmãos do Fasco, qual foi do bagulho, mano? Qual foi, mano? Qual é esse bagulho? Qual é o bagulho, mano? Pegaram os irmãos do Fasco, qual é o bagulho? Ué, vão brotar aí, vão brotar aí. Tô lá de novo. Não sei quem é esse maluco meu mais ou menos não, tá ligado? Tem que puxar ficha. Vão brotar aí pra nós enrolar. Já é, já é? Valeu, valeu, valeu. Olha o bagado aí, mano. Qual foi, mano? Qual foi esse papo aí, Fasco? A direção, né? Caralho, velho. Qual foi? Qual foi, porra? Qual foi, qual foi, Fasco? Qual foi, mano? Qual foi, fala com as dadas aí, mano? Cuidado aí, porra, no rádio. Qual foi do bagulho, mano? Como é que o senhor? Qual é, mano? Ué, ué, cheguei, cheguei. Se liga, troca. Cuidado aí, porra. Cuidado aí, caralho. Qual foi, Fasco? Chega esse papo aí, mano. Qual foi esse papo? Qual foi? Ué, velho. Pegaram o meu irmão. Fala do bagulho, mano. Qual foi esse papo aí, rapá? Não é que os caras sabem que ele é meu irmão, porra? Tá mandado, hein? Pô, tem 6-9, tem 6-9, chefe. Tá mandado, hein? Pô, tá mal, tem 6-9, porra. Pegaram o meu irmão, porra. Pegaram o meu irmão, porra. Pegaram o meu irmão, porra. Vamos lá buscar ele, chefe. Porra, calma aí, caralho. É isso, mano? Estão brincando? Vamos lá buscar ele, chefe. Ah, caralho. Tá mandado, mano. Papé reto, mano. É isso, rapaz. Caralho, como é que esses filhos da puta sabiam que ele é meu irmão, porra? Que faz a atividade aí, caralho? Oi, esse papo não tá maneiro, não, mano. Não, não, que estão o cara lá. Já bateu, caralho. Que faz a atividade, porra? Mas tá inteligente. Vai, Pé, vai, Pé. Como é que os filhos da puta também é meu irmão, viado? É, parceira, a faixa preta tá descontrolado, mano. Tá falando coisa com coisa. Mas mexeu com a família, parceira. Qualquer bandido, qualquer criminoso, muda. O que vem do coração é o que vem de Deus. E ele vai correr atrás, parceira. Vai fazer o que tem pra fazer. Porque agora ele bateu de frente com um cara que é igual a ele. Gestão inteligente. Vamos ver no que vai dar. O cara tá mandado, chefe. Uma perreta. Como é que os caras sabiam que era meu irmão, porra? Que nervinho, só rapaz. Eu vou, mano. Pegaram o nome do chefe que eu vou do bagulho, mano. Não, nós temos que buscar, mano. Tem que buscar ele, chefe. Uma atividade, caralho. Vamos manter carro. Vamos perder a gestão, mano. Aliviado, como é que esses moleques sabiam que era meu irmão? Como, porra? A gestão inteligente é minha, porra. Caralho, mano. Caralho, nunca revelei nada. Nunca. Caralho, velho. Mas eu vou buscar ele, chefe. Porra, mano. Na moral, viado. Que esse maluco, caralho? Porra, eu ouvi dizer aí, chefe. Eu ouvi dizer que ele tava com... Esse maluco, ele tava fechado com ninja. Fala, porra. Fala, porra. Ele tava fechado com ninja, chefe. Eu ouvi dizer qual foi o bagulho, mano. Caralho, mano. Eu ouvi dizer que ele tava com ninja lá, mano. Caralho, como foi? Como foi esse papo aí, mano? Calma aí, vamos perder a gestão, não. Calma aí, vamos perder a gestão, não. Calma aí, calma aí. Vamos perder a gestão, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, mano. Deixa eu pensar. Carma, deixa eu pensar. Atividade aí, mano. Qual é, mas vamos buscar? Como é que chama isso, chefe? Não tá maneiro, não tá maneiro. Porra, moleque. Cala a porra da tua boca, caralho. Já matei pra caralho, porra. Já matou o caralho, rapaz. Morador, morador, morador. Bora, bora, porra. Bora, porra. Boa atividade, porra. Bora, porra. Bora, porra. Qual foi, chefe? Atividade em geral, hein. Porra, chefe, que... Vamos formar um quadrado aí, vamos formar um quadrado, vamos formar um quadrado. Caralho, 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 caralho. Calma aí. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. É um bagulho doidão, hein, cara. Calma aí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Como é que esses caras sabiam? Calma aí, se eu perder a... A vida é um raciocínio, foda-se. Fala aí. É o faixa, bagulho. A vida é um raciocínio, foda-se. 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 Vai pros caras saberem que era a porra do meu irmão, caralho Não pago vocês, porra Caralho, mano Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Baixa o caralho, rapá Você tá falando com quem? Como é que os caras saberem que era meu irmão? Tu tá ligado nesse bagulho? Do que você tá falando? Eu nem sei do que se trata Você acabou de me ligar E aí, se trata de quê? O que que aconteceu? Fala pra mim Mano, respira Calma A atividade do quadrado é empurrar Toma aqui, porra Bora Você vai ter o próximo do coração Mano, mano, mano Tá porra? Respira, que coisa Como é que os caras pegaram meu irmão? Ninguém sabe que é minha família Como é que os caras pegaram? Porra, os alemão Os alemão Eu pago vocês Pra manter a tranquilidade Pra me manter informado dos bagulhos Tá ligado? Pra me passar a visão de tudo, porra Ninguém é amigo de ninguém, não Os bagulho aqui é dinheiro A gente não te passa a visão de tudo Porra, mas como é que pegaram meu irmão, porra? Ninguém te passou a visão, não? Mano, não tô sabendo de nada, não, parceiro Você me ligou agora Pedindo pra mim ver aqui no morro Pra poder desenrolar contigo E eu chego aqui E você fala Que porra, pegaram meu irmão Pegaram meu irmão Pegaram? Quem foi que pegou teu irmão? Mano, os alemão pegaram meu irmão, parceiro Nem sei quem é Os caras estavam pedindo dinheiro, caralho, papo Beleza, porra Mas se acontecer alguma coisa com o meu irmão Meu irmão não é envolvido com porra nenhuma, parceiro Eu sou bandido, parceiro, tá ligado? Meu bagulho é outro, parceiro Já pago vocês pra não ter esse bagulho Nesse sistema de bandido e polícia Ninguém é amigo, não, parceiro O bagulho que rola, tu tá ligado? Que é um molhar a mão do outro Pra o bagulho rolar Isso é realidade Mas, porra Ninguém sabe quem é minha família Não dou um... Justamente por isso, mano Se ninguém sabe quem é sua família Como é que os caras ficam sabendo? A não ser que seja alguém frutal da Iva, parceiro Não tô bom, gente Irmão Te dá o papo Quando tu quer Pra gente montar uma operação Eu vou resgatar meu irmão lá, mano Ah, vocês montam uma operação Invade a favela, o caralho Se vai atrás Vocês fazem a primeira limpa Depois nós vem só baqueando só E monitorando e... Ninguém ligou pra tu, não, porra? Nenhuma comunidade Ninguém falou contigo nada, não, mano? Tô sabendo de nada, parceiro Nem o teu soldado aí Desí maluca aí, mano Qual foi? Abaixa a porra aí, porra Caralho Abaixa a porra aí Tá vendo alguém com o bagulho Em pé aí, porra Caralho Abaixa a porra Qual foi? E aí, mano? Qual foi? Quanto quer, porra? Calma, parceiro Olha só Primeiramente não é assim pra me montar uma operação Se eu chego lá e vou montar uma operação Vou fazer pra tudo acontecer Primeiro eu tenho que dar uns telefonema Entendeu? E nesses telefonema Como você sabe, mano Tudo é dinheiro Pra poder montar uma operação Quanto quer Pra eu poder resgatar meu irmão Me fala preço Moleque não envolvendo com porra nenhum O bagulho do moleque É curtir só uma mulher Moleque nunca se envolveu Nunca foi preso, porra Como é que os caras sabiam Que era meu irmão Pra ir no setor certinho Buscar o menor Isso aí Ou alguém de dentro dele Ou a operação militar, parceiro Que puxa lá Vê quem é a família de quem Eu já fui preso pra caralho Quando vocês puxam lá Sabe quem? Justamente por isso, mano Você já foi preso pra caralho Será que não tem ninguém Filutado deles lá dentro lá? Já parou pra pensar nisso? Nenhum de vocês Tenho certeza que nenhum Eu tenho certeza Pergunta se esse maluco Eu vou ser maluco aí, mano Qual foi, mano? Carpa, carpa Fica aí Ninguém passou a visão pra vocês, não? De comunidade que sequestrou Irmão de outro Da hierarquia do caralho, par Alguém te ligou? Falou alguma coisa? Nada Alguém te ligou? Não, capitão Falou alguma coisa? Nada Tenho certeza, mano? Na moral mesmo? Nada O cara tem certeza Agora eu te pergunto Como é que os caras sabiam Que era seu irmão? Como é que os caras sabiam Onde é que tava seu irmão? Nem eu sei, parceiro Nem eu tenho muito contato Com meu irmão Nem ligo pra ele Pra não ter bagulho de rastreio Nem nada Como que os caras sabiam Coé, pia, cai pra cá, menor Cai pra cá, menor Vem E passa a visão aí Eu sei de ódio Que esse bagulho tá mexendo Como é que os caras sabiam Tu tá ligado Que eu não ligo pra parente Eu não ligo pra ninguém Ninguém tá usando O bagulho que eu uso A inteligência Oiton tá pegando a minha visão Porra Tô cheio de ódio Tô batendo de frente Com quem agora? Quem é? Porque aqueles malucos lá Do ninja lá É cuzão do caralho Não dá pra nós Tá ligado Que no bate-fren Nós fomos lá Tomamos bagulho e pá E aí, mano? O mano não sabe Quem é esse exclusão aí, né, chefe? Visão Atividade total Tem nas comunidades aí Se tem algum sequestro aí O caralho Provavelmente alguma comunidade Também tem um esqueminha ali Tá ligado? O Estado E pá Mole, porra Eu vou fazer aqui Nãs ligações, tá ligado? Vou procurar saber O que aconteceu Eu tô por dentro das paradas Das comunidades Mas em relação a essa parada Do sequestro e do seu irmão Eu não tô sabendo Tô sabendo agora Certo? E a gente vai fazer o seguinte A gente vai montar um esquema legal Vou dar algumas ligações Vou precisar do reforço Você sabe disso Que eu não vou conseguir subir Lá naquela favela lá Que eu também nem sei onde é Mas a gente vai saber Onde é que tá seu irmão A gente vai montar uma operação E vai subir lá E vai poder resgatar ele Mano, ó Qual o preço que vocês querem? Pra dar localização Onde tá Como é que é o sistema Pra nós pegar Nossa Eu nem sei como comunidade O maluco Que ligou na minha cara Acho que é brincadeira Tá ligado? Acho que tá tipo Em relação a essa parada aí Não importa a comunidade Comunidade pode ser no inferno Quanto tu quer? Vai, fala aí Cara, eu vou ser sincero pra você, velho É porque assim A gente é três dinheiro Claro que eles vão entrar Em contato com você Pra querer dinheiro também Pra montar o caralho Do jeito que eu tô vindo pra você Neguinho vai aí também Fala aí, parceiro Quanto que tu quer? Então, mano Eu vou ser sincero pra você Eu vou ser direto Curto e curto Eu quero aí 70 mil tá bom pra mim 70 mil? 70 mil Vai localizar Vai trazer meu irmão 70 mil Eu vou só localizar o seu irmão Caralho Deixa eu te falar 70 mil Você falou quanto eu quero, meu irmão Tô dando o meu preço Você falou quanto eu quero Você não falou o que você ia me dar Então, mano, parceiro Eu quero 70 mil pra localizar o seu irmão Só 70 pra localizar E você vai me dar mais 30 pra lá buscar ele 100 mil Caralho, pia Capa cá, pia 100 mil Bateu papo aí, meu irmão Pô, 100 mil? Esse bagulho tá mandadão Pra pé, é reto Ah, 100 mil Quanto é que vocês não faturam Nessa porra por semana, parceiro? Quanto é que você não fatura aí Do mototaxi? Se sequestrar o irmão do irmão não sabe nem quem foi Então pronto, vocês não sabem, mano Mas eu vou achar quem foi E vou trazer O cara tá perguntando quanto eu quero Eu quero 70 só pra localizar E mais 30 pra trazer o cara Agora, esse é meu preço 100 mil Ô, parceiro, tá tranquilo, irmão O bagulho aqui é outro desenrolado Tá com fome, menor? Já Vou botar pra ele também Abaixa a arma aí Abaixa tu também, parceiro Já, abaixa aí, tranquilo Deixa eu desenrolar o bagulho Eu quero 100 Bora, 100 mil Fala pra meu parceirinho aqui, né? Não, caralho, porra 100 mil, porra Você perguntou quanto eu quero, meu irmão Você não falou o preço Você falou quanto eu quero Eu quero 100 Mas o 100 é só pra mim Porra, mas é só pra caralho Você pega 100 pra mim e divide com os dois? Porra, tatamata Tu ganha 2 mil por mês com polícia, porra 2 mil por mês, caralho Você sabe quanto é meu gasto, parceiro Irmão, eu tenho 4 filhos, meu irmão Eu tenho 4 filhos 100 mil É dinheiro pra caralho, porra Pra tu não fazer porra nenhuma praticamente, porra 100 mil é dinheiro pra caralho Irmão, só quero Irmão, 100 mil não sai nem na tua urina, parceiro Parceiro, deixa eu te dar um papo, na moral Pra acabar esse bagulho 100 mil é o que eu tenho pra pagar Pra tu ver onde me remontar Me dar a localização exata Montar uma operação Subir Tá ligado? Os caras vão recuar Se trocar tiro, vocês trocam com você Faz o seguinte, mano Pra apoiar tão mesmo De coração, meu irmão, mano Eu vou dar 130 mil pra vocês Pega a visão 130 mil pra vocês Vocês vão localizar Irmão, 130 mil assim, ó Vai localizar Vai saber qual o desenrolo Se alguém ligar pra vocês Direto da tua comunidade, tá ligado? Tu vai pegar a visão Não vai falar nada Vai me passar a planta Ó, faixa preta A visão é essa O amigo tá nesse bagulho aqui Vai subir Tá ligado? Vocês vão primeiro Pum Botar a barca de frente Vai desenrolar do jeito que vocês quiserem Lá, vai matar a operação Depois não vai subir Tá ligado? Já vai pegar na direção já Para um porra Bagulho de morador Criança Eu não gosto desses bagulhos Tá ligado? Envolver morador Envolver comunidade Em guerra de facção Pegou a visão? Vou subir Depois que vocês pararem Dar o terreno Vou resgatar meu irmão Se alguém ligar pra você Antes de mim Pedindo preço Bagulho Caralho Papo Me deixa ciente Eu preciso do meu irmão Meu irmão não é envolvido Com porra nenhuma Então O que que acontece Pra gente poder montar Uma operação dessa É custo Como eu te falei E eu vou ter que molhar a mão De lá de dentro Porra Cento e trinta mil Porra Cento e trinta mil Cara Cento e trinta mil Sai na urina Parceira Eu fiquei sabendo Que só semana passada Você gastou oitenta Com as suas novinhas Bebendo whisky Red Bull Tendo aqui Dando essa porra Aí porra Você vem falar pra mim Que cento e trinta É dinheiro pra caralho Você tá de sacanagem Com minha cara Porra Quanto quer Vai Você tá de sacanagem Com minha cara Quanto quer Você não quer o teu irmão Quanto quer Você não quer o teu irmão Então Você pediu Você falou aqui pra mim Quanto você quer Você não falou Eu vou te dar Quanto tu quer Você não falou preço Então vamos fazer o seguinte Eu quero duzentos mil Acabou Nem eu nem você É pegar o largar Duzentos mil Duzentos mil Pegar o largar Vamos já então É seu irmão Valeu Fechou? Duzentos mil Valeu Tu vai trazer ele né Tu vai trazer ele Tem que trazer ele Mas tu tem que trazer o cara Você entendeu o que eu falei Eu entendi Então pronto Eu quero duzentos mil Pra poder ir lá Localizar o cara E trazer o cara Quando eu chegar aqui Com o irmão dele Não importa se vai estar vivo Ou se vai estar morto Eu vou trazer o irmão dele E vai me dar os duzentos mil Parceiro vai lá aí Desenrola esse bagulho Beleza? Vai lá Já é Valeu 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 Você adianta lá Fecha o quadrado Rapaziada Atividade aí E aí? Pode ir Cuidado de alimentar Para os seus filhos Estão com fome Parceiro vai lá Você adianta lá Que o bagulho está como Pá Vai lá Então vou montar essa operação Eu vou trazer o teu irmão Tá Ah Espeça Bota de cem Tá É Cem de cinquenta É Valeu Caralho Acabou de família A gente vira viado Nessa porra Você topar Seus malucos Querem jogar até meu irmão Vou pegar um contato Eu vou passar fogo Nesse filho da puta Gente, os caras também Tá com o papo reto Os caras tá com o cara Que tá mandadão Tu acha que tá mandado? Eu acho Tá com o cara De que tá mandadão Tá com o correto Tá com o correto Tem alguém dando Também nessa porra aí Também Mano, vamos mudar Essa gestão aqui Não dá moral a todo mundo Dá moral a todo mundo Tomar no curra Tem ninguém dando essa porra Não é possível Como é que os caras Sabiam que era meu irmão Vamos ir Deixa esses polícias Que a gente trabalhar Vamos fazer o processo Depois eu vou tacar fogo Nesses porra Muito bom dia Com isso Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Então galera O bagulho é o seguinte Mano É O Gabiru sequestrou O irmão do cara Tá ligado E o cara chamou a gente Pro desenrolo A gente pediu 200 conto Pra poder soltar a cabeça dele Tá ligado A gente vai comer aqui Vai comer lá Então a gente pode fazer o seguinte Mano A gente pode Montar uma operação Aí, tá ligado Pra poder subir lá Resgatar o maluco E faturar essas 200 pratas Aí eu preciso saber Da operação A gente fatura essas 200 pratas Sem dar um tiro Mas como é que a gente Vai faturar essa porra Sem dar um tiro Sem dar um tiro É só fazer a jogada E eu não vou subir naquela porra Pra poder resgatar ninguém Tá ligado Ih, outra Briga deles Quero que eles se foda Bagulho A gente vai resgatar o nosso A gente ganha aqui Ganha lá E aí O que que tu acha Cara, uma porra Pode fazer um negócio Aquele cara Tem que dar 40 pra gente É, tem que dar 40 Então, a gente negocia com ele Morre os 40 A gente pega aquele maluco Devota ele com Boa, boa ideia Boa ideia Que do cara Tranquilo, pô Pra mim, de boa A gente não pode dar um tiro Não precisa de nada Só desenrolar com o cara Já tá todo desenrolado Entendeu? E outra coisa Manda o cara trazer aqui embaixo Manda o cara trazer aqui embaixo Nada, molinho, cara A gente vai dar esse dinheiro Molinho, molinho Pô, boa ideia, boa ideia Vamos ver, chama o cara pro desenrolo A gente vai fazer o seguinte, mano Eu vou ligar pro cara Tá ligado? Vou pedir o irmão do cara Vou pedir a cabeça do irmão do cara Se o cara tiver vivo Vai morrer os 40 A gente vai ficar com 160 E morre o assunto Coé, boni, vai pro aquele vagabundo não Vai pro aquele filha da puta lá E vou resolver essa parada agora Pegar nossa merenda Pegar esses 200 conto mole, mole, mole Vai trocar, vai chegar na agência Vai comprar um carro novo Pra aquela porra Coé, mano Fala comigo Tá onde? Então, o negócio é o seguinte, mano Prepara meus 200 mil aí, mano Traz meus 200 mil Não, não importa como eu conseguir, mano Só traz meu dinheiro Traz meu dinheiro 200 mil na mala Valeu? Vou passar aí pra buscar Tá, beleza Fechou E nota de 100 de 50, hein, porra Não esquece, caralho De 100 de 50 Valeu Não esquece, caralho Não esquece, caralho Insurance E aí, Facha? Crisão, mano. Faz o seguinte, separa 200 mil aí, aquela maletinha só de 100. Pega um menor desse aí, manda levar pra aqueles filhos da puta lá. Depois ela vai desenrolar tudo isso, vai cobrar, mano. Só pra poder me livrar dos primeiros, tá ligado? Sim, sim. Tem, tem, tem sim. Tem uma de 200 aqui, tá ligado? Uma de 50 aqui, fã. Então, já vamos mandar seguir. Cadê? Manda o menor vir na direção, pô. É, manda vir na direção. Pega o menor aí, manda levar lá. Já é, valeu. Fala, menor. Fala, menor. Fala no pé lá, tem que ter uma missão lá. Manil, atividade. Tranquilão. O que tá, meu parceiro? Aí, cara, manda vir buscar um negócio aí. Claro sim, pô. O cara quer que o bagulho é sério, né, menor? O bagulho é doidão, pô. Aí, tá lá fumando aqui, pô. Já deu pra você fazer o bagulho pra ele aí, pô. Dá ele aí. Essa é difícil. Se passa, né, vai ficar aí, ó. Se passa, 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 vai ficar aí. Valeu, se passa, vai ficar aí, ó. Vamos olhar aí. Vamos olhar aí. Vamos olhar aí. Pra ser muito papo. Poxa , vai ser suficiente. Mas fazer mal, foda-poxa Parceiro, confere essa porra aí mano, confere aí, confere esse bagulho, vou ligar pro cara agora, tá ligado, a gente vai dar essa porra agora de novo, fazer uma jogada maneira aqui que eu vou fuder ele, esse forro tá na nossa mão, foda esse resto, pera aí, 150 mil mano, 150 mil, 150 mil, tem certeza, se não tiver, 150 mil, é 150, capitão, capitão, calma aí, eu peguei pra ele agora, a gente tá com o dinheiro, entendeu? Vamos pegar mais uma merendinha, vamos arrancar dinheiro desse cara, tem? 150 mil, tem direito a essa porra, hein, capitão, o que foi? Só tem 200, 200? Só tem 250, só tem 200, capitão. Nossa mãe, tá bom demais, pô, a gente não tá perdendo nada, tá ganhando essa porra, vambora, vamos resolver isso, você me mandou 200, tá bom nessa porra também, a gente não tá perdendo nada, tá ligado, eu nunca ganhei 200 mil na minha vida, se foda, cola pra frente, tá tranquilo, borra essa porra aí, aí, já vou comprar aquela 660 linda que eu vi lá, puta que varia, a mulher não vai entender nada, é, tá ligado? Depois se enrola outras paradas, vai, olha, vou ligar agora pro cara lá, tá ligado? Outro irmão vai pro aqui de novo, calma, e a gente vai fechar essa parada do outro lado de novo, tá beleza? De acordo? De acordo. Vambora? Vambora. Vou ligar pra ele. O que é que você acho que tem a movie musica? O que é que você acha que sim, beleza? Não! Não tô jogando! Vai 제품, joga cara, segura Rodrigues, segura! Vai lá teu! Vai lá teu! P anlat! Estou regulando! Estou regulando! Segura! Excursion! Não! Para para! 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 Vai dobrar! Eu vou pega a esquina! O Legão, Legão, Legão! Ele... Pegamos, porra! Ele mesmo... Olha o meu telefone! Caralho, você não. Meu irmão, não gosta da peça. Onde que é 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 o morador? Morador, caralho, ele tá na barca! Que porra! Fica ai, Nego, fica ai, Nego! Fica ai! Fabinho, meu telefone é aqui no chão, vida não é meu! Fabinho! Fica ai, Nego! Gravando. Gravando. Qual é, mano? Moleque... Da puta de ligou na minha cara, mano. Caralho, mano. Faz de novo, faz de novo. No começo dá uma embaçada. Tá escuro pra caralho. Aperta pra clarear. Deixa apertado aí e tira o negócio. Aperta a tela? Deixa apertado, aí vai tirar o negócio. Clareou. Agora tu aperta de novo. Não deixa apertado. Não embaçou não, aí tu vê. Você vai focar. Primeiro tu foca, depois tu deixa apertado. Foi. Vai. Começa. Qual é, mano? Moleque... Moleque... Filho da puta de ligou na minha cara, mano. Vamos lá direção, vamos lá direção, porra. Vamos lá direção, porra. Que isso, coceiro? Digitação, 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 vai. Digitação, digitação. Qual foi? Vamos lá direção, vamos lá direção, mano. Vamos lá direção. Caralho. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qual foi esse bagulho aí, chefe? Na direção, na direção, mano. Qual foi, mano? Um não passa, porra. Qual foi o bagulho, mano? Um não passa, porra. Qual foi? Corta. Fica aí, filho. Parou? Um... Dois, três. Gravando. Vai, vem! Caralho, viado. Qual foi? Qual foi, porra? Qual foi, porra? Qual foi, porra? Qual foi? Vamos perder a gestão, não, caralho? Vamos perder a gestão, não. Para aí no meio, faz. Para aí no meio. Fica aí, todo mundo parado. Não corta aqui não, viado. Fica no meio. Volta mais um aqui, Pesvano. Fica aí. Desespero. Fica parado. Desespero, vai. Vou dar um 360 em você agora. Desespero, vai. Gravando. Caralho, viado. Como é que esses moleques sabiam que era meu irmão? Desespero. Gravando. Caralho, viado. Calma aí. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Calma aí. Entendi. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Chegar aí a gente desenrola essa parada. Tete a tete. Tá, beleza? Não sei, mano. Não sei do que se trata. Chegar aí você falar comigo, eu falar contigo e dá tudo certo. A gente chegar e a gente desenrola. Valeu. Pera aí. Pera aí, pera aí. Volta. Volta e pega. Vai no mesmo lugar onde a gente se encontra. Gravando. Caralho, mano. E aí, Faixa? Sim, sim. Tem, tem, tem sim. Tem uma de duzento aqui, tá ligado? Tem uma de cinquenta aqui, Faixa. Então, já vamos mandar a seguir. Cadê? Manda o Menor vir na direção, pô. Calma, meu parceirote. Aí, o cara mandou vir buscar um negócio aí. Não sei o que que é, não. Calma, calma. Tranquilo. O que foi? Por isso, ele pediu pra mim pegar só. Falou que era, não. Falou nada. Não trocou? Não trocou nem, não. Não. Só falou pra mim pegar só. Ah, agora sim, pô. Sabe que era que o bagulho é sério, né Menor? Lógico. O bagulho é doidão, pô. Aí, fala com o mano aqui que eu já dei pra você fazer o bagulho pra ele aí. Dá ele aí. Calma, mano. Essa aqui tem R$200,00, tá ligado? É. Essa aqui tem R$50,00. Passa, o negócio tá aí, mano. Só o desemolado. Desemolado é R$200,00. Os caras pediam, então que eu vou mandar mais, bagulho. Esse papel é isso aí.